Crackis, tudo bem? Eu tô aqui, ó, vendo uma pelada dos chinês aqui no meu bairro, aqui, parei pra dar uma olhada e pra ver como é que eles jogam. Aí vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho aqui a pelada deles. E aqui, partiu, meu Deus, partiu, partiu, Jesus. Vamos ver a brincadeira de passe deles. Feio o negócio, hein? Será que vai começar esse jogo? Deixa o cruzamento, vamos ver. Olá, meus craques, eu tô aqui acompanhando uma pelada aqui do meu bairro, aqui, assim, posso dizer, que é onde eu moro aqui em Hong Kong. E... você dá uma olhada aqui nas brincadeiras aqui, quando os chinês se reúnem pra brincar de futebol, tá? Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa pelada aqui, fica comigo nesse vídeo, tá bom? Você vai se divertir um pouco. Vamos ver se tem algum lance desses chinês aqui pra gente falar. Opa, esse cara é bom, vamos ver. Partiu, partiu. Meu... Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Atenção Isso foi um gol do nosso Neymar lá, o Neymar lá. Olha que bola nas costas, toca no nosso Neymar lá, tocou no nosso Neymar, ai, roubaram a bola, dominou, roubou o garoto, tocou no nosso zagueiro, toca aqui goleiro. Misericórdia, que entregado, olha, 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 melhor lance do jogo até agora, o Neymar 2, olha que passe sensacional, abriu, cruzou, cruzou, golaço. Ai, meu, que lance do goleiro, hein, coisa mais feia do mundo. Contra-attacchi, nosso jogador otto ativo. Contra-attacchi, nossaholmica, nossa berminão. Tchau, tchau. Que defesa, mais um godo sem camisa. Então vamos encerrando, né? Essa nossa visita aqui, a pelada da China. É engraçado. Mas é isso aí, meus craques. Só para vocês acompanharem, eu moro para lá. Eu moro aqui, já tem quase... Vai para o quarto ano que eu estou morando aqui nesse lugar aqui na China, um lugar que eu gosto muito. E compartilho essa peladinha com vocês. Valeu, meu craque. Se você gosta de pelada, deixa o seu comentário aí. Um abraço. Tchau, tchau.